Revira Volta em A Fazenda, a participante Lidy avisou aos outros espiões que vai deixar o programa, que vai sair mais cedo. Ela já havia começado a fazer isso logo após a saída do Lucas Selfie do programa, mas isso se intensificou. Nas últimas horas a gente vai contar tudo pra você, porque é a notícia que acaba de chegar. Mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece o nosso programa? Olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho pra receber as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no ok, porque é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Você pode ainda dizer o seu nome e a cidade de onde você está falando. E vamos a mancheque do site Notícias da TV, tá na tela pra você. Desolada, né, como eu informei com a saída do Lucas Selfie. A Lidy, nesse momento, ela ameaça deixar o programa. A gente lembra que a saída do Lucas ontem foi uma saída realmente emocionante. Que o Lucas chegou a tentar voltar pra sede pra fazer uma despedida dos outros pinhões. E que ainda naquele momento, a Lidy, que você vê agora na foto, ficou muito emocionada. Ela disse que ia deixar o programa. E isso tem se perpetuado, gente, durante toda manhã e essa tarde. Olha só o que a Lidy disse, né? Não quero ficar aqui. Quero sair de a fazenda. Quero ir embora. Disse aí a Lidy aos prantos, segundo aqui as informações do site Notícias da TV. E a gente lembra que a Lidy, gente, é uma figura tarimbada na televisão. Ela já protagonizou a novela Jezebel da Record em 2019. Ela continua pedindo pra sair. Ela disse que se não desistir do programa, tá pedindo aí os pinhões pra colocarem ela na roça. Inclusive, olha só, é esse o vídeo aqui publicado pelo próprio canal de A Fazenda. A gente não pode mostrar as imagens por conta dos direitos autorais. Mas aí a Lidy tá aí argumentando que pra ela já deu. Tá dando a entender que realmente ela não vai ganhar o jogo na cabeça dela, claro. Não vai ganhar um milhão e meio de reais. E que por isso pra ela é o melhor deixar o programa nesse momento do que ficar fazendo ali uma certa figuração em A Fazenda 12. Gente, eu lembro que você sempre pode me seguir lá no arroba Jornalista Fernando Borges. Esse aqui é o meu Instagram, onde eu publico coisas bem legais, notícias em primeira mão. Tem coisas muito bacanas por lá. A gente que tá chegando aí um número expressivo de seguidores. Já já vamos poder colocar links, fazer todas as missões ao vivo por lá também. Então é sempre bem legal ter uma segunda plataforma caso por aqui dê um problema. Ou também um tipo de conteúdo que às vezes não dá pra colocar no YouTube. Nem tudo pode aqui. É isso. A notícia tá dada. Eu fui Fernando Borges. Eu sou Fernando Borges. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.